Maicon, o assunto agora é economia, o novo Bolsa Família complica a definição do orçamento de 2022. Destaque de Denise Campos de Toledo. O governo continua com dificuldades para definir o orçamento de 2022, contemplando a ampliação do Bolsa Família através da criação do Auxílio Brasil. Na última semana tivemos a apresentação do parecer do relator da PEC na Câmara, o deputado Hugo Mota, com repercussão ainda bem negativa. Fixa um teto para pagamentos precatórios, que são sentenças judiciais, com base na mesma correção aplicada ao teto de gastos, tendo como referência o exercício de 2016. Isso limita o pagamento em 2022 a 39 bilhões de reais, jogando cerca de 50 bilhões para 2023, o que pode criar uma bola de neve em termos de dívida, que nos cálculos de alguns analistas pode somar trilhões de reais nos próximos 20 anos. Foi colocada a possibilidade até de os credores receberem antes, mas com desconto de 40%, ou através de compensação de débitos, o que vale até para os estados, além da participação em ativos da União, em excedente da partilha de petróleo, entre outras opções. Como a proposta parte de uma decisão unilateral do governo, impondo regras aos credores, pode ser questionada na Justiça. E por ser uma emenda constitucional, terá de ter aprovação em dois turnos, de três quintos da Câmara e depois do Senado. Não é fácil. De outro lado, mesmo que essa estratégia consiga driblar o teto de gastos, liberando espaço para o novo programa, ainda é preciso garantir a receita para o Auxílio Brasil, o que em princípio deve vir da reforma do Imposto de Renda, através da taxação de lucros e dividendos. Além de possíveis mudanças que possam comprometer a receita esperada pelo governo, ainda pode haver prioridade para a reforma tributária, também em tramitação no Senado. Por mais que haja esforço político para acelerar a tramitação, a votação pode atrasar. Enfim, é todo esse impasse em torno do lançamento de um programa que tem forte apelo popular, que tem levado ao aumento do risco fiscal, apesar de as contas públicas estarem com uma trajetória bem mais favorável.